Olá, sociedade de consumo, Ropes! Estamos de volta, esse é o plantão da reação do 4 coisas, onde eu estou ao vivo aqui reagindo a trailer de teaser, a teaser de trailer, tudo que pintar nós pinta, aqui no 4 coisas, aqui no plantão da reação. Você deve estar me perguntando por que eu não fiz a reação do teaser do Coringa? É porque tem 3 segundos aquele negócio, não dá pra fazer uma reação. Então eu fiz um vídeo comentando o teaser do Coringa, se você quiser dar uma olhada, vou colocar no izinho aqui pra você ir lá depois desse aqui, mas fica aqui, porque nós vamos falar do filme do Silvio Santos, cara, Silvio! Silvio, que é o filme do mesmo diretor de Reflexos do Medo, da Toma da Mônica, né? Que já não foi bem. E tá vindo esse filme aí cheio de arapucas e armadilhas, porque é complicado, cara. Eu acho que esse filme tem alguns pontos positivos na ideia, claro, não assisti ainda, mas tem alguns pontos que são perigosos pra qualquer filme envolvendo uma figura, por um personagem como é o Silvio Santos. Isso vale pra vários personagens desse calibre, que são muito conhecidos, muito imitados, e principalmente ainda estão vivos. O que é que a parte que eu acho que o filme tá acertando é o contorno que estão fazendo do momento que o filme se passa. É um filme que vai fugir da biografia, da cinebiografia clássica, não vai contar a origem pobre, de camelô, como ele fez o Bom da Felicidade e tal, e aí foi crescendo, crescendo, ficou milionário, aí teve vários contratempos na carreira. Não, eles vão cercar só na parte que envolveu o sequestro do Silvio Santos, porque a filha dele foi sequestrada, aí ela foi libertada, o sequestrador fugiu, entrou na casa dele e sequestrou ele. E ele virou refém dentro da própria casa. É esse momento que esse filme vai se dedicar a contar essa história. Então vai focar numa história específica, o que facilita bastante. Facilita bastante fugir das armadilhas, e principalmente como é um filme oficial, é um filme que tá sendo bancado pela família, e isso também levanta uma bandeira pelo menos amarela, que a família geralmente não quer tocar em certos assuntos, o Silvio Santos tem uns escândalos, tem umas coisas meio duvidosas, envolvendo a gestão do banco dele, do Pan-Americano, a gestão do Probaldo da Felicidade, questão contábil. Tem umas coisas ali que são meio complicadas, vida amorosa, que talvez a família não esteja querendo representar nesse momento. Então pegaram essa anedota da história dele, que é ótima, aquela época foi absurda de histórias envolvendo o Silvio Santos, a casa dos artistas, aí o sequestro, muita coisa, o bichão do milhão, aquela época foi louca. E pegaram essa parte da história dele pra contar o filme. Eu acho que foi uma boa decisão. A parte ruim é, pô, o Silvio Santos é muito famoso, muito conhecido, muito imitado. A tentação de botar um imitador e de você acabar fazendo uma paródia, acabar fazendo uma imitação cômica e não conseguir entregar o drama, é muito grande, é enorme. Pra qualquer personagem que seja muito imitado, que seja muito satirizado, é um desafio gigantesco. Ainda mais que ele tá vivo, então a gente já viu há pouco tempo ele lá falando isso. Tudo atrapalha. A escolha do ator, eu não gosto aqui de ficar criticando atores, eu acho que o Rodrigo Faro, pelo menos até onde eu vi no teaser, eu acho que ele tá se esforçando bastante, eu acho que ele se preparou bastante. Mas é complicado porque é um outro apresentador de televisão fazendo o papel de um outro... É uma coisa de botar o Gugu pra fazer o papel do Faustão, sabe? Fica estranho. Fica estranho e você não consegue comprar, que aquele ali é o Silvio Santos. Você acaba vendo o Rodrigo Faro vestido de Silvio Santos, de peruca. E fica esquisito. Então eu acho que um ator desconhecido talvez fosse uma saída melhor pra um resultado melhor. Não sei se o Faro aí entrou com grana, se ele é produtor executivo, se ele pagou pra trazer esse filme, ou se ele realmente foi escolhido pra tentar uma publicidade em cima disso. Não sei. Mas a escolha dele também é bastante complexa. E vamos assistir. E com toda a boa vontade, eu acho que ele é talentoso. Eu acho que ele é bom de caracterização. Ele fazia no programa dele várias caracterizações e tal. Ele tem facilidade. Espero que ele não caia no anime, na imitação. E não parece ser o caso. E também espero que eu consiga ver alguma coisa que me lembre o Silvio Santos sem ser um negócio caricato demais. Sem virar uma piada. Mas vamos dar uma olhada no trailer sem mais delongas. Silvio, o primeiro trailer. 5 de setembro nos cinemas. Bora lá. 1, 2, 3 e vai Faro. Seu momento é esse. Brilha, meu filho. Caraca, a maquiagem tá puxada, hein? Tá puxado, tá puxado. Minha casa tá... Parece que é aquele meu. É, ele não tá fazendo... Ele não tá fazendo imitação de Silvio Santos, que me alivia bastante. Mas a maquiagem... O que eu não pegar no ator mais velho, cara? Pra não ter que fazer essa caracterização, já que se passa só nessa época. Ó o óculos. Ó como é mole de fazer, né? Qualquer magrela ou careca faz o óculos. Alguma coisa do gestual... Tá bacana. É, ele tá sussurrando que não é bem o que o Silvio Santos fala normalmente, né? Não tem uma voz encostada sempre. Na televisão, não. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. Vão fazer pouco televisão, acho bom. Que evitem muito caricato. O Silvio Santos salvou o cara do sniper? Isso aí não tá na biografia, não, hein? E você faz baixo. Abaixe essa arma! Fernando, fala com o Lula. É uma boca! Fernando Dutra Pinto, né? O nome do cara. Silvio. Gabinete do governador. Quem está falando é Silvio Santos. Silvio Santos? Agora ficou. Todos pensam teatroático, como eu ligo. É, é. Eu achei a maquiagem carregada. O que me faz pensar por que não pegaram um ator mais velho. Porque tudo bem, se fosse o Silvio Santos, tivesse flashback, às vezes tem flashback, às vezes se fosse o Silvio Santos de flashback, da origem dele, do começo da carreira, aí tudo bem, pegar o cara envelhecendo ele aos poucos, aí bota uma peruca, bota maquiagem, mas se 90% do filme vai ser ele aos 50 anos, 60 anos, por que usar o faro? Que tá chegando lá, mas aparentemente é mais jovem. Engordaram ele, botaram bochechinha, que tá todo brilhoso de maquiagem, a peruca tá em jaça purim. Eu não sei, eu tô meio em dúvida. Eu tô meio em dúvida. Ele entrega o drama, ele, falei, ele é um ator dedicado, ele é um cara dedicado. Isso ninguém tira dele. Não sei se ele é um ator do calibre de ter um protagonismo no filme, de longa-metragem. Mas alguma coisa na caracterização não tá legal, e dá pra ver que é o faro vestido de velho. Acho que é esse o problema. Rodrigo Faro vestido de velho. Táxi do Gugu do Rodrigo Faro. Eu acho que não me colocou. Tem um outro detalhe também, uma coisa que atrapalha esse filme, que é a série. A série da... Era Star, né? Star Plus. Tá muito recente. E é impossível. E tem essas cenas. E é impossível não comparar. Então quem viu a série da Star vai fazer comparação imediata. E não me parece que tá com qualidade melhor só porque é cinema. E o outro ator eu acho que faz o Silvio Santos melhor. Julgar pelo trailer, tá gente? Não vi ainda o longa-metragem. É difícil também. Passa aperto. Pra fazer um Silvio Santos que não é imitação e também não é completamente fora. A ponto de você não reconhecer a celebridade. Mas esse filme vai ralar. Vai ralar. Mais uma vez, aponto os pontos positivos. A história é muito boa. e ela dá um filme mesmo. Não sei se aquela parte do Sniper é verdadeira. Mas eu acho que o resto é. A coisa é ligar pro governador. De ele fazer comida pro cara. De ele apontar a arma no rosto dele. E ele usar uma palavra mais firme. Isso realmente aconteceu. Mas a parte do Sniper eu não tenho certeza não. Enfim. Vamos ver como vai ser. Vamos ver como evolui. 5 de setembro tá chegando. E eu com certeza vou fazer uma crítica aqui. O que vocês acharam do trailer? Escreve aí embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.